Nossos repórteres mostram o local onde foram massacrados os índios Yanomamis. A aldeia onde viviam quase 80 índios foi totalmente destruída. Os preparativos da seleção brasileira para o jogo decisivo contra o Equador. A Argentina mobiliza 30 policiais para encontrar Paulo César Farias. 18 milhões de crianças recebem a vacina contra a polio e o sarampo em todo o país. As doações da oitava campanha Criança Esperança, um futuro melhor para as crianças brasileiras. Estas e outras notícias daqui a pouco no Jornal Nacional.